Chama no vídeo! Acabou de acabar o jogo do Ceará contra o Guaraní. Tá aqui na transmissão ainda do Canal Gold, estava assistindo, né? Esse jogo, ó, o menino Eric Puga aí, ó, no ataque, fazendo aí a fila e marcando. Esse foi o primeiro gol dele na partida. O segundo gol foi um golaço. Vou parar de mostrar aqui, senão o Canal Gold vai me derrubar. Vai dar direito de transmissão. Moral da história, o Vozão, galera, colou lá no G4. Foi isso que aconteceu. O Vozão agora está ali com 29 pontos, né? E pertinho ali da turma do G4 da Bezona. Vamos dar uma olhada na classificação, ver um pouquinho como que foi esse jogo e também mostrar os gols, né, dessa partida pra vocês. E pra você que chegou agora no nosso canal, não deixem, né, de curtir aí já o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você acaba de encontrar, beleza? Então vamos lá ver como que está a vida do Ceará, que fez o jogo aí de fechamento do primeiro turno da Série B. Essa vitória representou muito, né, para o Ceará. Colocou o time ali com 29 pontos. E olhem só, pessoal. O Ceará se tornou o time que mais fez gols nesse primeiro turno. Só não podemos cravar. Sabe por quê? Porque o esporte ainda tem dois jogos a serem feitos. E aí alguns times também tem jogos a menos. Como é o caso aqui, por exemplo, do Operário, que falta um jogo. Do Goiás, que falta um jogo. Do CRB, que falta um jogo. Do Amazonas, que falta um jogo. Claro que muito desses, né, muito difícil é chegar aí aos 31 gols do time do Ceará. Por exemplo, o Goiás aqui falta aí seis gols, né? Então teria que fazer seis gols para equiparar, né, a artilharia aí do Ceará. O esporte que falta dois gols, então tem aí o quê? Nove gols de diferença. Então em dois jogos teria que fazer. Então quase podemos cravar, né, que o Ceará, né, foi o maior goleador aí do primeiro turno praticamente. Tá? E nessa partida contra o Guarani não foi um jogo facinho não, né? Mas foi um jogo que o Ceará venceu. No segundo tempo as coisas deram uma desenrolada, vamos dizer assim. Fez um golaço com o Lourenço lá o segundo gol. E depois o Eric Pulga acertou uma obra de arte, tá? Não foi um golaço não, foi uma obra de arte. E aí fez com que o Ceará chegasse aqui, ó, 29 pontos. Destaco que já tem quatro partidas que o time do Ceará não sabe o que é ser derrotado. Olho nesse Ceará. Olho nesse Ceará. Se nós formos olhar aqui, ó, o time do Ceará, né, as últimas partidas, a estreia do treinador Léo Condé foi contra o Santos, aqui, ó, contra o time do Santos, onde perdeu. Aí depois contra o Paissandu o time perdeu novamente. E aí falou assim, ah, não vai dar liga esse Léo Condé. De repente o homem começou a empilhar bons resultados. Nas últimas quatro partidas, então, nós temos três vitórias do Vozão e um empate. Então, olho no time do Ceará. Vamos ver aí esse segundo turno. Tem condições, sim, de brigar até o final por esse acesso. Já o Guarani ficou lá na lanterninha, né, com 11 pontos, apesar de que, né, essa estreia do Alan Au, aí, o novo treinador do time, foi uma boa estreia. Inclusive, o próprio Lourenço, jogador do Ceará, falou ali no final da partida que não esperava o comportamento do Guarani. O Guarani que buscou o toque de bola, o Guarani que acabou ganhando muitas bolas ali no meio campo da partida. Então, foi um Guarani, de fato, diferente nessa partida. Quem sabe, né, o Guarani consegue aí dar uma arrancada nesse segundo turno pra se salvar. Tamanho time aí de tanta tradição, né, o time do Guarani, que é o atual lanterna da competição. E se o Ceará fez 31 gols na competição, por outro lado, o Guarani tomou 31 gols. Então, o Guarani é um dos times aí mais vazados, ficando atrás apenas do seu colega de região ali, o Ituano, né, que é o penúltimo colocado da Série B. Então, não tá fácil, né, a vida do Guarani, mas pelo futebol apresentado hoje, fora de casa, pode sim, né, fazer algo aí no segundo turno. Hoje, por exemplo, valeu muito a competência individual dos atletas do Ceará. Essa é a verdade, porque o Guarani fez, sim, um bom jogo. O Caio Dantas acabou marcando de pênalti, né, para o time do Guarani nessa partida. Inclusive, o Caio Dantas é o vice-artilheiro, né, dessa Série B pelo time do Guarani, tá? Então, como que foi esse jogo? No primeiro tempo, o Eric Pulga abriu o placar aos 26 minutos, depois o Caio Dantas de pênalti empatou. No segundo tempo, num momento que a torcida já estava até já enchendo o saco, pressionando ali, né, cobrando o time ali para dar aquela chacoalhada à torcida do Ceará, o Lourenço acertou um golaço, né, de falta ali aos 23 minutos do segundo tempo. E aí, já nos finalmentes, o Eric Pulga, que já tinha marcado, né, o primeiro gol do time do Ceará, fez uma pintura, um golaço que vocês vão ver aqui nesse vídeo, junto comigo, beleza? Então, vamos aqui com os gols da partida, né, logo de cara nós temos ali o Eric Pulga, puxou para o meio e deu aquela chapada lá no cantinho. Sou fã desse cara, viu, joga muita bola mesmo, né, ele é diferente, diferente, sabe ser rápido e técnico. Aí o Caio Dantas bateu o pênalti muito bem, olha lá, sem chances para o goleiro Richard, sem chances mesmo, ele até foi nela, né, olha lá, ele foi nela. Vontade dele de pegar era muito. E o Lourenço, que que é isso? Lourenço, isso aí, tá jogando, hein, gente, torcida linda do Ceará lá. Olha, olha o efeito dessa bola, gente. Que efeito. E aí, o Eric Pulga, né, nas minhas redes sociais lá, o cara colocou que ele queria cruzar. E aí, torcedor do Ceará, você acha que ele queria cruzar? Ele bateu consciente, acho que ele bateu consciente, ó. Acho que ele bateu consciente, hein, olha lá, sem chances. Então, esse foi o jogo, né, que fechou aí o primeiro turno, entre aspas, né, porque tem times aí que tem jogos a menos. Por exemplo, o campeão aí de honra do primeiro turno ainda não dá pra ser definido, porque tem times aí com jogo a menos, que é o caso do esporte, que tem condição de ultrapassar o Santos. E, mas momentaneamente é isso, né, de certa forma, o primeiro turno finalizado, como que passou rápido, né, e já estamos prontos aí para o segundo turno. Quem que o time do Ceará pega de cara e quem que o time do Guarani pega? Vamos dar uma olhada aqui juntos, né. Ó, rodada 20, o time do Ceará vai até Goiânia, né, pegar o time do Goiás. E o time do Guarani também vai jogar contra o Goiânia, mas é em Campinas, lá no Brinco de Ouro. Então, esses aí são os próximos jogos desses dois times. E você que ficou até aqui, não deixem de curtir, assim você ajuda o nosso vídeo a chegar a mais pessoas. Não deixem também aí de se inscrever e também ativar o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Eu me chamo Fernando Bastos e aqui nós falamos sobre Série B do futebol brasileiro. Um abraço e até o próximo vídeo.